Ricardo, agora a gente vai falar sobre mais um caso de saúde pública. Nós viemos aqui no bairro Santa Bárbara. Quem chamou a nossa reportagem foi o Wagner. Ele que é filho do seu Raimundo, de 72 anos. Ele, há dois anos, lá no final de 2018, foi diagnosticado com um problema na próstata. Só que de lá pra cá, esse problema foi se agravando. E agora a família não sabe mais o que fazer, porque o seu Raimundo precisa de uma cirurgia. Só que essa dificuldade vem se alastrando ao longo desses dois anos e alguns meses. E agora, com a questão do coronavírus, acabou piorando mais ainda. Só que com o tempo passando, agora ele tem o risco mesmo de ser diagnosticado com câncer de próstata. Pra explicar um pouquinho melhor essa situação, inclusive o Wagner que entrou em contato, a família entrou em contato com a gente, porque não sabe mais o que fazer, né Wagner? Então conta como é que está sendo o dia a dia de vocês, né? Até pra ajudar o pai, o pai de vocês. E o que que eles relatam quando vocês procuram essa cirurgia? O dia a dia está sendo complicado, porque todo dia ele tem dor, todo dia ele tem dor. Aí eu pergunto pra ele se ele quer ir no UPA, alguma coisa pra levar no UPA. De vez em quando ele vai no UPA, leva a injeção, porque não pode ficar internado. Daí eles mandam ele ir embora. Tudo isso, né? E está meio complicado. Com essa pandemia ele não pode se operar, não pode decidir fazer nada. E está aumentando a possibilidade de ele ter câncer. Daí eu não sei mais o que fazer, não tem. E ele chega a chorar de dor, chega a chorar de dor, chega a berrar de dor aqui em casa, de vez em quando. Você já teve que vir a acudir ele, sair do trabalho, porque ele estava com muita dor? Tive várias vezes, tinha que sair do trabalho pra vir a acudir ele, levar ele pro hospital, levar no UPA, lá no São José. Várias vezes eu fiz isso. Vocês já perderam as contas, então, de quantas vezes foi em uma unidade básica de saúde ou no hospital pra tentar resolver isso? Não, no UPA em São José já foi mais de 50 vezes, mais ou menos. Ele ia no São José, fazia soro, melhorava a dor e voltava embora, porque não dava pra ficar internado. Daí era isso. Eu só queria fazer um apelo pra ver se conseguia fazer essa cirurgia pra ele, não tem. Bom, a gente está aqui na casa da família, olha só. Esse aqui é uma ressonância, né? Foi feita daqui a data, em 20 de novembro de 2018, né? Que relata aqui o problema do seu Raimundo, inclusive até tem aqui o exame, né? Tem aqui a questão do encaminhamento. Já foram feitos quantos exames? Vocês já sabem? Eu já perfeito de bastante exame. Perderam as contas, já. Perderam até as contas, né? Bastante exame. Agora, esse aqui eu peguei faz semana passada. Esse aí que me chamaram no posto de saúde daqui do Santa Bárbara, e me chamaram por causa desse negócio de câncer aí. É, aqui, ó, vocês estão vendo aí nas imagens, aí fala, né, o estado do seu Raimundo, né, que precisa que ele fez a consulta com o oncologista, e fala, então, que o paciente relata sintomas de obstrução e passagem da urina, fala toda a questão do problema também, e aqui, olha só, diz resultado altamente sugestivo de câncer de próstata. E é justamente isso que está preocupando a família, né? Porque nesses dois anos a situação tende a piorar. É, só piorou, de lá pra cá, só piorou, não consegue ir no banheiro, não consegue mijar, não consegue fazer essas coisas, não consegue mais nada, tá? Aí, quando eu vou no banheiro, fica duas, três horas no banheiro pra tentar fazer alguma coisa, e não faz nada, eu pergunto pra ele sempre, tá com dor, tá com dor, tá com dor, ele não fala que tá com dor, pra não me deixar... Não preocupar a família. Isso. Mas eu sei que ele tá com dor, eu dou sempre remédio pra dor pra ele, pra... de noite, que ele tá sempre com dor, com o qual é difícil o dia que ele não tem dor, tá? É difícil o dia. É, vou conversar um pouquinho aqui com o seu Raimundo, né, que na verdade ele tava relatando pra gente um pouquinho antes toda a dificuldade que ele passa no dia a dia por causa desse problema. Seu Raimundo, é... Como é que o senhor se sente, como é que é o dia a dia do senhor, né? Já deixou de fazer várias atividades por conta desse problema. Bom, e como o Wagner falou pra gente, aqui na casa moram só ele e o seu Raimundo, inclusive, várias vezes ele, o Wagner, já teve que deixar do trabalho pra atender o seu Raimundo, né, que estava sentindo fortes dores. E às vezes o senhor até chega a se preocupar, né, falar que não tá sentindo nada, quanto na verdade é o contrário, né? Exatamente. Eu fico até com pena dele e eu fico, tem vez, eu fico 15 dias sem ir no banheiro. Porque é forte, é forte. A coisa que me deu um dia à vontade, um dia à noite, é pular lá embaixo. Daí ele falou assim. O senhor até se emociona, né? A gente sabe da dificuldade que é no dia a dia e... Fica aí o apelo, né? O Wagner, como filho também, sabe de como é difícil, que moram só os dois, sair pra trabalhar e saber que o pai fica aqui sozinho e pode precisar de você a qualquer momento, né? É, eu saio já com o coração da mão, tá ligado? Que não sei o que já tá acontecendo aqui em casa, se ele tá bem ou se tá mal. Outro dia ele desmaiou na cozinha sozinho, tá ligado? Se eu não tivesse eu aqui em casa com ele, ele tinha batido a cabeça, não sei lá o que tinha acontecido. Daí eu fico preocupado, né? Eu tô trabalhando, eu trabalho até às 20h da tarde, não sei o que acontece dentro de casa. Daí é isso, o cara fica preocupado, ele também fica chorando direto, com dor, isso e aquilo. Aí o cara fica com pena dele, né? Fica com pena, mas não posso fazer mais nada, não tem muito o que fazer. A gente vê ali o seu Raimundo até se emociona, né? A gente, claro, conversando, sabe que a situação é difícil, ele tem 72 anos, tudo que ele quer agora é uma cirurgia. A preocupação da família é que quanto mais o tempo passa, a situação tem a tendência a piorar, seria só essa cirurgia mesmo. E o Wagner, né, como um bom filho, sempre tá ajudando e precisa trabalhar, assim como todo mundo. E sabe que muitas das vezes o pai fala que não tá sentindo nada, mas não porque ele realmente não está sentindo, né, mas que ele não quer preocupar os filhos. Ele não quer deixar preocupado, né? Mas ele tá com dor, com dor direta, dor é constante, todo dia tá com dor, todo dia tá com dor, todo dia que eu tô com dor. Aí eu dou remédio pra ele, ele disse que passa, mas não passa nada, só pra não me deixar preocupado. Daí, mas tomara a Deus que dê certo fazer essa cirurgia aí. E um detalhe, a gente tava conversando aqui com a família, né, esse problema, na verdade, claro, a gente tá aí há um ano, um pouco menos de um ano, na questão da pandemia, que deu uma parada realmente nas cirurgias, só que isso vem de antes, né? E o que que eles relataram antes? Por que que não foi possível, mesmo com o diagnóstico, fazer a cirurgia? Qual o problema que não consegue resolver essa questão? Eu não sei, até hoje eu não consigo entender por que que eles não fizeram essa cirurgia, porque é uma cirurgia simples, não é uma cirurgia assim tão grave de fazer. Daí, até agora, deixar esse, chegar nesse ponto que chegou agora, não tem. Um risco alto de desenvolver o câncer por conta dessa demora? Isso, demorou bastante, e agora com essa pandemia não se faz mais nada, cancelaram umas três, quatro vezes a cirurgia dele. Chegou a ser marcada, então? Chegou a ser marcada a cirurgia dele, mas daí cancelaram por causa da pandemia, que cancelaram todas as cirurgias, e agora não pode fazer a cirurgia, mas agora me chamaram essa semana para ver esse negócio aí, ó. E estamos esperando para ver isso, tomara que não seja nada, mas pelo jeito, eu acho que pode ser um câncer de próstata, que o médico falou comigo. Bom, Ricardo, fica aqui o apelo, né? Eu conversei com o Wagner, até mesmo com o seu Raimundo aqui, eles chamaram a gente, que estão os exames, a ressonância, né? Tudo que comprova realmente que existe esse problema de saúde, só que eles precisam, né? O seu Raimundo precisa, então, dessa cirurgia, e faz o apelo quanto antes para que não se torne ainda um problema ainda mais grave, né? É, é isso que a gente faz o apelo para o Ricardo, para todo mundo que vê a linha verdade, a linha canal 19, e que seja feita essa cirurgia, o mais breve possível, se tiver como fazer cirurgias, tá? É isso que eu peço para vocês.